De acordo com o informe publicado pela Prefeitura nesta segunda-feira, foram 79 atendimentos no PSF Aviação e 23 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. A Santa Casa está com uma pessoa internada sob suspeita à Covid-19. Nesta data, tivemos dois casos positivos e tivemos quatro pessoas recuperadas com alta médica. Sendo assim, Guaxupé totaliza 98 casos positivos, 48 recuperados com alta médica, 48 em isolamentos e dois óbitos confirmados para a Covid-19.